Uberlândia registrou a segunda morte por febre e chikungunha da história, ambas em 2023. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, uma terceira morte ainda está sendo investigada. Ainda segundo o boletim, ao todo são 50 casos confirmados da doença em Uberlândia neste ano e mais 51 em investigação. O número de diagnósticos positivos em 2023 corresponde a quase metade dos 103 casos confirmados na cidade nos últimos oito anos. Os números locais seguem uma tendência nacional, já que no primeiro quadrimestre deste ano, em todo o país, registros de chikungunha tiveram aumento de 40% quando comparados com o igual período de 2022. Em todo o estado, foram confirmados 58.348 casos de febre chikungunha e 32 mortes ao todo no estado. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Matheus, eu volto com você no estúdio.